Já procurei em outros braços, me ameguei no teu carinho Eu te quis tanto, tô com medo Tem que achar o amor como eu É um sinal que eu perdi, minha paz te perdi Nosso caminho juntou solidão Desarmou de tanto que perdi, meu coração Desarmou 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 É porque eu me envolvi demais É porque eu me envolvi demais É porque eu vi demais Não olha amor, não faz assim É sem querer Às vezes tem que ser por quê? Só tem que ser Eu vi preta, foi tudo tudo em você E vi também o que não é É pra eu ver Não sei fingir que tá bem Esse desejo eu não tenho Posso até voltar atrás, pois sei que falta Mas eu sei dentro de mim que nunca mais vai ser igual Não é ideia Não é ideia É verdade É verdade É verdade É isso É verdade É verdade Esperar toda essa dor que tu causou aqui, meu Desistir Tu nunca vai te ver e vai saber o que eu passei aqui Foi um mal de diamantria Eu só vi o teu sorriso longe Minha alma nunca foi vazia E você fazia e como fez por onde? Vai embora e não me ligue mais Vê se acha paz Leva um frasco do meu cheiro E um viabo do cabelo Só não volte atrás Se quiser então faz Pode até tentar Mas nem mais uma vai dar jeito em nós Não tem mais nós dois Não tem mais nós dois Não tem mais nós dois